Música Bom, a ideia que eu tenho pra fazer esse vestido Eu vou pegar aqui um TNT pra poder começar a esboçar o que eu penso Então eu tenho aqui uma medida bem aleatória A ideia é fazer franzido aqui com bastante tecido vindo pra esse busto E esse daqui prendendo na alça que vem aqui Então ó, vou deixar bastante tecido aqui em cima pra poder colocar aqui franzido no ombro Eu não quero um ombro estreito, eu não quero que esse ombro venha desde aqui no pescoço E nem que venha até o final do ombro Então eu vou pegar todo esse tecido e vou jogar ele pra cá E vou prender aqui na lateral Então eu quero que todo esse volume aqui, as extremidades, venha pra cá E eu quero que aqui no meio fique reto porque é onde eu vou costurar com o outro lado Então aqui no meio vai ficar retinho até a cintura Então todo esse excesso aqui de tecido Eu vou jogar pra poder cobrir aqui esse lado do peito E aí a própria virada aqui do tecido eu, na costura Depois eu venho fazendo o acabamento Aqui eu tenho que ter a lateral bem definida Bem aqui, nessa altura onde eu vou querer o decote Eu vou marcar um pique que é onde eu vou começar a marcar aqui Onde vai ter costura, centro-frente E toda essa lateral aqui Outro pedaço de tecido Tá bastante folga pra cima pra trabalhar a virada Mas eu sei que aqui onde eu fiz esse pique Eles vão se encontrar Vai ser a costura do centro-frente Então aqui eu tenho que ter um pique Aqui E aqui Pra eu conseguir costurar esse centro Tudo que ficou aqui pra cima Eu vou usar mais ou menos isso aqui de tecido Não tem medida certa Porque aqui O foco é uma criação mais livre De cálculos, né? Uma criação mais artística Então Eu vou pegar esse tanto aqui que ficou pra cima Então, ó Sobrou bastante coisa aqui pra cima Eu vou pegar isso aqui E vou passar por cima Esse aqui vai franzir, né? E eu vou passar aqui por cima Que vai ser a forma que eu vou costurar Eu vou marcar aqui a altura Que isso aqui vai acontecer Essa costura Ó Esse aqui vai ser costurado aqui Aqui onde eu dei o pique É aqui que vai encontrar Esse centro-frente tem que estar reto O que eu vou pegar ali? É aqui que vai encontrar Se inscreva no canal 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 E onde é a parte que vai pegar na cava Fica tipo uma cavinha americana Eu vou virar e fazer uma bainha simples Tem um pique aqui Ok? Para poder eu conseguir costura Ajeitar aqui nessa parte aqui Então eu vou ajeitar o pique Então eu vou ajeitar aqui E o franzido e o franzido e o franzido e vou costurar aqui Beleza? Eu fiz toda a lei Vou pegar aqui a minha peça das costas, colocar direito com direito aqui. Então aqui eu vou costurar. Então eu tenho as duas laterais, que eu vou fechar aqui na reta, já tá chuleado, e aqui o ombro. Essa parte aqui da cintura eu vou soltar o franzido e vou franzir de novo com lastex. Porque eu acho que vai ficar melhor pra vestir, já que não tem zíper, não tem nada disso. Opa! Frente. Então eu vou precisar fazer esse franzido aqui. Aqui na lateral eu vou dar um ajuste, porque eu fiz toda a mulagem no manequim, que é 42, e eu visto às vezes 38, 40 em cima. Então eu vou entrar mais aqui na lateral. Eu tenho a saia, que eu cortei em toda a largura do tecido. Ok? Então um lado tem a dobra, o outro lado tem as duas partes abertas. Eu vou fechar a reta e o overlock e vou franzir em cima com lastex também, pra poder juntar com a parte de cima do vestido. A parte de cima. Aqui eu tenho a saia. Também franzida com lastex na cintura. Eu vou deixar essa costura aqui pra uma das laterais, pra parte de trás ficar bem livre, né? Então tá aqui ó, direito pra cima, direito pra cima. Vou pegar aqui no fundo da saia e jogar por cima, pra colocar direito com direito. E é só passar a costura aqui no contorno. E é só passar a costura aqui no fundo. E é só passar a costura aqui no fundo. Não. E é só passar a costura aqui no fundo. E é só passar a costura aqui no fundo. E aí Não.